A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Hoje tenho que ir lá pra São Paulo Já preparei as marmitas Agora vamos meter isso na mochila e vamos partir A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, a gente tá em São Paulo em uma academia nova mas vamos continuar nosso projeto E hoje é um dia pesado, não se esqueçam A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das razões para priorizarmos os aparelhos nos dias pesados é que temos mais segurança quando chegamos próximos da falha, principalmente se treinamos sozinhos. Nesse caso, por exemplo, o peso poderia cair sobre mim se eu estivesse com a barra livre ao invés de aqui no Smith. As vezes o peso da puxada é mais pesado que você, então tem uma técnica de conseguir puxar meu corpo para baixo dando o joelho, mas você pode pedir ajuda para alguém, para o professor da academia, só para ajudar a baixar a carga para você e aí você manda a ver. E aí 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 E esse foi o nosso dia manhando em São Paulo, às vezes você viaja em um hotel, sei lá, tem uma academia bem porcaria, Então pode valer a pena fazer que nem eu fiz, você encontra a academia, paga uma diária para ela, valia, sei lá, 25 a 40 reais no máximo uma diária, academias médias, nada desses tipos, super top, mas vale a pena sim para você durante a sua viagem não perder o seu treino e conseguir seguir o programa mesmo viajando, é só uma questão de planejamento. E aí Quando eu chego na academia nova, eu gosto de dar uma olhada em volta para saber já os lugares que eu vou, os aparelhos que eu vou usar, para não perder tempo nela, é isso, eu vejo vocês no Rio. E aí